Oi gente, meu nome é Luiz Henrique, eu vou falar um pouco pra vocês sobre a geração de energia. Oi, eu sou o Tui, só me dá pra falar e ouvir, e vamos falar de tipo de energia. Vamos falar sobre a geração de energia, transmissão e distribuição. A geração de energia, hoje existem várias formas de gerar energia, que são hidrelétricas, que vem da água, eólica, que é do vento, tem a solar, que é captada pela luz do sol, tem as termoelétricas também, que é de carvão, carvão e óleo, outras coisas assim, e tem as nucleares também, que são feitas de nucleares. Agora eu vou falar um pouco sobre a transmissão de energia, eu sei se vocês já viram, mas quando vocês viajam de carro, tem umas torres grandes, Então, é através delas que vai transmitindo a energia com os fios, elas são como, elas ajudam a transmitir energia, pra não ficar fraco, nem muito forte, elas reduzem, mandam um tanto bom assim, sabe? E é isso, agora... Meu nome é Kish, vou falar um pouco da distribuição de energia, potos de energia, que contém muita energia, carregado de energia, e se cair, por exemplo, um brinquedo, uma pipa lá dentro, não dá pra pegar. Aquilo é muito perigoso, porque aquilo pode botar energia, até nos cabos, se você coloca a mão, senão você entra com o ferro lá dentro, você pode atrar energia pra você, e se matar a terra. Então, é uma dica, não entre lá dentro, pra pegar uma bola, uma pipa, né? Sei que você quer forminha de pipa, não entre lá dentro, porque é perigoso. Tchau, tchau.